Senhor Presidente, Deputado José Vitti, Senhores Deputados, Imprensa e aos amigos que aqui nos visitam. Primeiro, de uma forma muito especial aqui, Deputado Álvaro Guimarães, expressar aqui a minha alegria em poder estar aqui hoje para estar fazendo este pronunciamento, embora um pronunciamento curto. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus e neste momento fazer uma referência bíblica no livro de Deuteronômio 32,4. Deus é a rocha, cuja obra é perfeita porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não anela a injustiça, justo e reto é. Obrigado ao Senhor Nosso Deus e agradeço também ao Presidente José Vitti, ao Deputado Cláudio Meirelles, que aqui não se faz presente, pela solidariedade. e em nome deles, quero também agradecer a este Parlamento, desde o menor servidor, à Procuradoria também de uma forma geral, aos diretores, aqui eu faço menção também de uma forma muito especial ao Dr. Rubens Sardinha, que é um esteio desta casa, e ao Senhor Presidente, que junto com os demais pares, não mediram esforços em serem solidários, em defender esse poder legislativo. E muito mais do que isso, deputado Jean, antes de se defender um deputado, defende-se um cidadão, um pai de família, um homem de bem e um injustiçado. E tenho certeza que, após esse episódio, que, embora doloroso, constrangedor, mas esta casa, deputado Major Araújo, a quem eu trago aqui a minha gratidão, ao deputado Luiz César, ao Paulo César, ela sai hoje mais fortalecida. Embora paguei, por isso, um custo muito alto. Não posso deixar de mencionar minha esposa, meus três filhos, que são minha fortaleza e a razão na qual eu persisto forte nesta batalha contra tamanha injustiça que, ao longo dos anos, tem se perpetuando contra a minha vida e contra o meu nome. Deputado Tales Barreto, imagina o senhor preso, recebendo a notícia de que sua filha foi aprovada no vestibular para a medicina. Imagina ainda ter sido privado de presenciar este momento em família, em função de uma prisão injusta, baseado tão somente na declaração de uma pessoa, pessoa esta que eu nunca vi, que eu não conheço, que nunca foi lotada no meu gabinete, que não consta nesta casa em nenhum documento um pedido de minha autoria ou ato sequer de nomeação para o meu gabinete. Muito pelo contrário, senhores deputados, já consta nos autos, no processo documentos oficiais expedidos por esta casa, comprovando que esta pessoa, a qual reafirmo não conheço, nunca teve vínculo com o meu gabinete. Ora, se há provas documentais de que ele nunca teve vínculo com o meu gabinete, qual seria meu interesse em que este cidadão viesse a mudar o depoimento, se o depoimento dele não me traz nenhum prejuízo porque os documentos falam mais do que as mentiras. Quero deixar claro aqui, senhor presidente, que não possui interesse em que ninguém mude depoimento algum, que ninguém incrimine ninguém. A única coisa que busco nisso tudo é a verdade. E a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é preciso que muitos sejam libertos, porque não querem enxergar a verdade, porque é mais fácil apontar o dedo e acusar injustamente, do que aceitar a verdade que está diante dos olhos. Gostaria finalmente de agradecer também aos 14 desembargadores. Este sim, verdadeiros promotores da justiça, que votaram pela ilegalidade da prisão preventiva, que fui injustamente submetida, e que me concederam por fim a merecida liberdade. O que passei, senhores deputados, peço a Deus que nenhum dos senhores venham passar por isso. peço perdão pela emoção, encerro o meu pronunciamento dizendo a justiça, deputado Gênero, quando é exercida com ética e respeito aos valores individuais e coletivos, torna-se um elemento poderosíssimo da democracia, da convivência social e dos relacionamentos institucionais. O próprio Cristo, deputado Livro Luciano, no seu magnífico sermão do monte afirmou, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. e eu me sinto assim com sede e fome de justiça para que o meu nome possa ser devolvido, porque comecei a minha trajetória política na primeira eleição em 88 e o meu patrimônio sempre foi o meu nome, mas macularo, mas eu sei que a justiça doutor Rubens chegará e meu nome será devolvido. Deixei de ser candidato nesta eleição pelo sofrimento, pelas dores. Na última eleição tive um problema de saúde pela angústia, por denúncias caluniosas e que lamentavelmente a imprensa se alimenta dessas denúncias. Tive o intestino perfurado pela angústia e tive que tirar 37 centímetros do intestino. Naturalmente nunca mais serei o mesmo, mas todas as coisas estão no controle de Deus. A justiça precorizada por Cristo ela não é seletiva devendo portanto ser imparcial para que esta não se transforme e não se consolide na injustiça. Sei da luta do sentimento e da dor que todos os senhores padeceram comigo e eu peço aqui que os senhores recebam minha gratidão e os senhores não fizeram aqui por um parlamentar que encerra depois de 30 anos a sua jornada política mas os senhores fizeram por um pai de família que ao longo dos anos dedicou a sua vida à prática do bem e que nunca tive envolvido em uma única constrangimento em uma discussão de trânsito e os senhores sabem do meu perfil de conciliador desde quando iniciou há 4 5 anos atrás nunca subi esta tribuna para falar e faço aqui hoje e naturalmente não farei mais mas que Deus dê graça a cada um dos senhores porque só quem passa por esta casa sabe da importância do valor da atuação desse parlamento em benefício dos menos favorecidos e eu sei que os senhores e os novos que aqui chegarão darão prosseguimento a este trabalho e a democracia naturalmente ela segue o seu curso mais uma vez presidente ao senhor a mesa diretora ao Cláudio Meirelles a você Jean a todos minha gratidão que Deus continue abençoando que os nossos caminhos possam ser profícios abençoados e que o senhor nosso Deus nos utilize como instrumento do bem Carlos Cabral obrigado por tudo abraço obrigado senhor presidente gente gente Obrigado.